O que é bom saber que você está aqui comigo? Juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga Um amigo sempre, repeto assim A gente sente o coração mais quentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Com a pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Ô, 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 ô E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Na pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Na pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Amo você Quando é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga, um amigo Sempre que perto assim, a gente sente um coração mais quentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, vai sentir feliz Essa história não tem lobo mau Só tem talento Essa história Saiu por uma porta E entrou pela outra E quem souber Que conte outra Agradece